É isso aí, tamo de volta, mais uma semana em Papo nas Estrelas. E que semana longa, hein? E que semana longa. Semana longa. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre What Little Girls Are Made Of, que no Brasil veio como E as Meninas, do que são feitas? Um episódio onde a gente tem a Enfermeira Chappell como protagonista, isso é sempre legal. Então a gente já volta. Enfermeira Chappell Enfermeira Chappell Enfermeira Chappell E é isso aí, tamo de volta, agora começando de vez o programa. E quem é você, Japs? Oi, eu sou o Diego Polvilho. Oi, eu sou o Daniel Levin. Daniel Justinho. E eu sou o Newton Zé. E é isso aí, essa semana a gente encontrou a Enterprise chegando em Exo 3. E esse foi o planeta. O planeta que o Dr. Roger Corby estava teoricamente perdido há mais de 5 anos. E Roger Corby que já teve um passado amoroso aí com a nossa Enfermeira Chappell. Bateu um ciúminho, hein? Bateu um ciúminho, bateu um ciúminho. Todo mundo ficou com ciúme. Até a Dani ficou com ciúme, né Dani? Não, por que não? Só ficaria, acho que, com mais ciúmes, talvez só da Augura e da Rage. Agora, uma coisa que me deixou, ele me deixou com muita inveja dele é o trabalho dele. Nossa, pode crer, né cara? Realmente, que belo trabalho. Que trabalho legal, né cara? Não, não, mas ele é um médico, ele é um médico arqueológico, né? Ele visita as civilizações antigas para verificar a medicina das civilizações e o trazer elas para a sociedade atual. Cara, que... É um pesquisador vanguardista, né? No futuro ele vai ter profissões legais, né? Tem várias profissões legais hoje em dia, né? Mas essa do futuro é uma das melhores. É, é um fato, é um fato. Ele é um medical updater, no caso. Mas não perfeito, né? Não sei, não sei. Não considero. A gente vai descobrir agora. Verdade. Mas, teoricamente, ele revolucionou o método de imunização da galáxia. É, ele é o pasteur da arqueologia medicinal. Eu chamaria ele de Razagul do... Razagul Enterprise, meu. Aliás, o do Star Trek. Ele é citado como isso no meio do episódio, se não me engano. Como... Razagul? Como é que é o nome? É Lazarus, né? Lazarus. Lazarus. Não, como... Como pasteur, né? Ah, é. Como pasteur, né? Ah, é, ele mencionou assim? Não cheguei a prestar isso no início, eu acho. É, quando o Spock fala alguma coisa pro Kirk, o Kirk fala, não, ele é leitura obrigatória na academia e tal. Ah, sim. Sim, faz sentido. Volta de novo naquela história de que o Kirk era o maior ratão de livro, né? Era o maior nerdão na academia, né? E, bom, e o Kirk tá o tempo inteiro ali, né, falando pra enfermeira de Apple, não, então, olha, a gente perdeu comunicação há cinco anos, ele não aparece, então, acho que já era, hein, né? Ele já tá tentando prepará-lo ali pra caso eles realmente não encontrem o cara. A mãe não se preocupa ter o Spock aqui, se você precisar. Ele não tem muita esperança, né? Na verdade, ninguém tem muita... Só a enfermeira, né? Que tem. O olho brilha, né? Com razão, né? Só de ouvir o nome dele já... Não, ela o tempo inteiro... Inclusive, ela fala, o Roger é um homem muito determinado. Ele acharia um meio de viver. Sim, é verdade. Ele acharia um meio de sobreviver. É, de sobreviver, é. Em meio das adversidades. É, é uma das primeiras descrições que a gente tem sobre o Roger, né? Que ele é um cara determinado ao extremo, né? E, bom... E foram duas expedições que eles fizeram atrás dele, né? E não encontraram, cara. E não encontraram. Não encontraram. Pra descobrir o que tava acontecendo e não saber. Não tinha acontecido nada. Na verdade, eu fiquei meio intrigada com isso. Será que não encontraram e ele acabou clonando, fazendo ou dando fim ao pessoal, como ele fez com o Seguranças? Porque eu acho que o pessoal voltou, né? Não, eu ia falar. Eu acho que o pessoal ia notar alguma coisa de diferente. Se todo mundo sumisse, né? Se todo mundo sumisse ou voltasse como um, sei lá, replicante, vai? A questão é, ele tava embaixo da terra e ninguém ia achar ele se ele não quisesse. Se ele não quisesse, sim. E aí ele quis agora por duas razões, né? A gente vai desenvolver isso mais pra frente, porque ele tá bem mais pra frente do episódio, as razões dele. E aí, do nada, o Roger manda uma mensagem. Responde, né, os chamados lá da Enterprise e fala, ó, eu tô aqui, tô bem. Eu senti que ele demorou, ele demorou um pouquinho pra responder isso. É, ele não responde logo de cara. Ele não respondeu logo de cara, fica aquele clima meio de suspense. Então, eu não sei se foi pensado isso pro episódio, ou simplesmente o doutor... O cara tava no banheiro, né? O cara tava no banheiro, puta, peraí, Enterprise, venda aí, deixa eu te acabar aqui, né? Deixa eu fazer meus afazeres aqui. Tô aqui, cinco anos, aí chega na hora que eu tô no banheiro, pô. Bad time total, né? Fala isso aí, no bad time. E aí, bom, o Roger vai lá, acaba os afazeres dele no banheiro, responde, fala, então, Enterprise, cheguei, tô aqui. Tô aqui, afazeres no banheiro. E é isso, cara. O cara foi pro outro planeta. Nada impede que ele estivesse no banheiro quando ele respondeu isso. Ele só tava longe no celular, só assim. Hoje a gente responde as coisas no banheiro, né, tranquilamente. Ele tava offline nesse horário. Vem aí, enfim. Mas ele faz uma requisição bem estranha. Ele fala que ele quer que o Kierke desça sozinho. Sozinho. Não é desça com uma trupe pequena, é desça sozinho. Sozinho. E aí o Kierke fala, não, então, eu não vou descer sozinho porque eu tenho uma surpresa pra você, né? E aí a Chappell fala, né? Roger e tal, não sei o quê. Ele demora ali um pouquinho pra responder. E... Ô, Christine! Ô, Christine e tal, tudo bem com você? Que bom, não sabia disso. Então, desçam vocês dois e tal. E ele é super receptivo. E desce aí. Mas eu tenho pra se aclarar que ele não tava tão surpreso, assim. Eu senti que ele não tava tão surpreso ao ouvir a voz da Christine. Tanto quanto a Christine tava surpresa ao ouvir a voz dela. Rolou uma surpresa falsa, é isso? É, deu pra entender. Eu tenho uma outra teoria, mas pode ser bem mais pra frente também do porquê, né? Eu senti um pouquinho diferente. Na teoria não tem como saber que a Chappell tava na Enterprise, né? Porque se ele tá perdido há cinco anos, há cinco anos sem ninguém ter contato, e a Enterprise inicialmente tinha uma missão de cinco anos, e a Enterprise tá começando a missão dela, na teoria, então ele não sabe que ela tava na Enterprise. É. Mas mesmo assim, eu acho que foi uma falsa surpresa. Não que ele sabia que ela tava lá, mas que, tipo, ele não se importava tanto com a existência dela. Sim, tem isso que tomou o homocêndio. Mas já que tá aí, opa, então desce aí, né? Ah, uau! Nossa, que surpresa casável, né? Eu senti que ele demorou muito. Ele respondeu pra nave, ele tava muito sério, ele tava, foi muito mandatório. Olha, eu quero que só o Kirk desça, eu explico mais tarde, sei lá qual a explicação que ele deu. É, porque ele fala que ele teve uma descoberta que... É, ele teve uma descoberta que ele não gostaria que fosse... Não, que o Kirk teria que tomar uma decisão, ele já declarou de cara. Uma decisão muito específica. Muito específica, é. Algo assim. E daí quando ele fala que ele tem uma surpresa e a Christine responde, ele demora um tempo pra responder. Então eu acho que ele tá, na verdade, processando aquela informação. Tipo, pô, que esguila. Não era pra ela aparecer justo agora. Ou processando mesmo, porque quando eles encontram lá no planeta já o... É, o Dr. Brown. O Dr. Brown. O Dr. Brown encontra a Christine, mas ignora quem é. E depois que ela fala com ele, ele... Opa, tudo bem, Christine? Tem um tempo de proçamento aí, realmente, pra ele puxar a informação, né? Ou eu tava com a cabeça, né? Mas também, mesmo com ele reconhecendo, ele não dá tanta bola pra ela, assim como... Sim. Sim, mas eu acho que isso aí já era mais preocupação do que qualquer outra coisa. Tensão, né? É, porque, querendo ou não, ele mostra, de uma certa forma, que ele ainda tinha sentimentos por ela e que ele tava tentando resguardar ela. Mas, ao mesmo tempo, ele tinha porque tinha que falar com o Kirk, ele tinha porque tinha que resguardar ela e falar com o Kirk ao mesmo tempo. Então foi um mix-up aí de sentimentos na cabeça dele. Então ele tava muito tenso. Pra mim, no começo, ele tava muito polido, mas, ao mesmo tempo, muito tenso. Então ele tava falando diretamente pro Kirk. Não, você e a gente resolve depois. Sim, sim. Bom, ele tava bem... ele tava categorizando as coisas ali. Tava categorizando. Ela ficou em segundo plano total. É, ficou realmente só um fato. Aí eles desceram, né? E aí eles descem. E... E eles ficam... Eles descem no lugar do ponto de encontro. E não tem ninguém lá. Opa, não tem ninguém e tal. E aí aconteceu... Aí o Kirk achou muito estranho. Falou. Já espertão. Não, ele... Liga pra Enterprise e... Desce dois, é um vermelhinho aí pra mim. Desce dois, dois pra morrer, né? E... Enfim, desce... Duas cobaias. Desce o Matthews. É, o Matthews e o... O outro não é o meu nome, tá aqui. O Matthews e o... Tem o outro que tem um nome legal também. Rayburn. Rayburn, exato. Rayburn. Descem os dois, felizes da vida. E o... O que que falou? Ó, Rayburn. Fica aí e tal e... Matthews vem comigo. A gente vai encontrar o Dr. Roger Corby. Beleza. Toque de cinco segundos. E eles começam a andar pelas cavernas lá. Antes disso, é legal que eles fazem um shot de estabilização. De localização, assim, né? Eles mostram um vídeo que não é... Que provavelmente foi produzido de fora. Que é um take da Antártida, assim, né? Alguma coisa assim que... É um insertzinho, né? É um insertzinho, assim, super legal. Pra mostrar o planeta inteiro de gelo. Eu achei super legal, assim. Porque acho que é a primeira vez que eles usam uma coisa de fora, assim. É, foi o que eu percebi também. Foi a primeira vez que... E aí eles mostram como é que é o planeta. E logo depois eles já estão teletransportando dentro da... Da... Daquela caverna. Da caverna, mas que tem um vidro atrás mostrando na teoria que ela imagina lá de fora. É bacana. Bom, aí eles começam a andar pelas cavernas. Dá uns cinco segundos. Dá uns dez passos e... Dá uns dez passos e o primeiro... O primeiro aí é... O primeiro, a primeira baixa da noite. Rayburn... Não, é o Matthews, né? Matthews, desculpa. Rayburn tá lá, é... Ficou... E o que falar desse cara que a gente mal conhece, né? E a gente já... E já morre tanto. E já morre tanto, assim. E foi o primeiro camisa vermelha que... Ah, desce aí na missão e morreu. E morreu instantaneamente. Não, ele foi pra isso. Cara, certeza que na cabeça do Kirk, ele falou... Scory, como é que tá seu estoque aí? Liga a forma lá. Pô, eles... Eles podiam pegar, né? A tecnologia do Roger Corbyn e botar uns vermelhos, né? As camisas vermelhas. Cara, justo. A costureira tá ficando cara, viu? Pra mim... Pra mim, a camisa vermelha é igual a Leeming. Eu preciso de camisa vermelha. Quando sangrar, não aparece. Não aparece, é. Porque ele é o Leeming. Você manda ele parar, ele para. Você manda ele explodir, ele para. Ele explode. Escala. É, cuida disso. Cuida daquilo. Morre. Morre. E aí, bom, ele... E ele ainda morre com estilo, né? Porque ele cai e sai... O que é mais... O que é mais engraçado é que os camisas vermelhas, eles nunca morrem... Tipo, ah, não, ele teve um ataque cardíaco ou ele tomou um tiro. Não. Ele caiu num poço sem fundo. Sem fundo. Eu sei disso. Tipo, eu testei já com outros. Ele ficou gritando por horas, né? Nossa. Você está caindo agora, né? Ele está caindo. Depois de 50 anos... Se ele não morreu de fome, ele está ainda caindo vivo. E nem foi mensurado qual a altura disso. Ah, é sem fundo. Ah, ok. Sem fundo. Ah, ele fala. Bom, e aí a gente tem a primeira imagem do Ruck. Nossa. Caraca, gente. Eu chorei de medo. Não, sério, não. Mentira. O bicho é grandinho? É grande, cara. Muito. Tem a matrícula dele. Não sei se vocês ouviram falar, não. Que quando falaram, pegaram e falaram, putz, será que ele está assustador o bastante? E aí, então, chamaram o Alfaiate, francamente, para fazer roupa para o Goldberg. E falou, e o cara todo maquiado assim, atendeu fingindo que era o cara. E o Mano Lugo trincou na hora. O que que eu faço? Eu não sei se apareceu para vocês, mas me lembrou muito Família Adams. Sim. Muito. O tropeço. O Lurch. É Lurch. Eu fiquei com medo. Esse cara, esse ator apareceu em muita série dessa época, assim, né? Porque não tinha muitos caras desse tamanho, né? Ele apareceu nos filmes bíblicos. Então não precisava de um cara enorme. Era ele, né? Ele apareceu nos filmes bíblicos. Como é que era o nome dele, eu já acho? Ah, o nome do ator eu não lembro agora. Parece um armário. É, eu não peguei, eu acho. Eu acho que eu tenho aqui o meu lugar. É Ted Cassidy. Ted Cassidy? É? Ah, então. Obrigado. Ele apareceu numa porrada de filmes, séries nessa época. Cara, e por coincidência. Cara, é enorme, né, meu? E puta, o vozeirão legal que ele tem, né? É dele ou, então, me parecia que era um lip-sync. Me pareceu que era dele, aquele vozeirão. Ah, então acho que as outras vozes que ele fazia, talvez. Porque querendo ou não, Star Wars 77, 77, né, meu? É. O Darth Vader que fazia a voz dele era o Earl Jones III, não era? É. James Earl Jones. A corpora de David Prowse, né? David Prowse. David Prowse e o Earl Jones III. Então... Bom, mas a gente não fala de Star Wars nesse podcast. É, 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 é. Não, não, não. Ninguém gosta de Star Wars aqui. Ninguém. Estrelas, é. Erra. É, eu vou na pré-estreia, mas... É outro assunto. Eu não consegui ver isso. Eu vou muito a contra-gosto. Você tem que ver pra eu falar que não gostou. Exato, é. Odeio Star Wars. Ouvir falar desse... Nunca tinha na vida. Se não sei o que nas estrelas, eu quero ver qualquer. Eu tenho raiva de meus amigos que vão na pré-estreia. Eu também. Eu adoro meus amigos que vão na pré-estreia. E... Aí aparece o... E aí aparece o Brown. Dr. Brown. Ele aparece estilo, né, meu? Porque ele aparece com um backlight atrás dele, todo o... Cheguei... Foi um cara de, tipo... Muito pop-star. Eu sou muito estilo, cara. Eu vou botar medo na galera. Fred Mercury aparecendo, né? Eu pensei mais na Tina Turner. Não sei porquê. É que em que... Eu não sei que clipe o Fred Mercury aparece escuro, daí aparece a luz em cima dele. Eu não sei se é boa aí, minha Rapsori. Não, isso aí é mais pra frente. Isso aí é mais pra frente, sem dúvida. Muita gente gostou disso. Mas... Wimbled, Wimbled. Você quer referência a todo mundo da luta livre mundial. Ah, é. Isso é fato. Bem lembrado, já. Boa. Obrigado. E... Bom, ele aparece na melhor forma possível. Uma das melhores entradas até agora, né? Talvez só atrás do Harry Mudd. Chegou dominando a nave. O Harry Mudd é... Mas entrou com estilo. E a Chapa já vai achando que era o... Que era o Corby, né? Ela fala... Ah, Roger, tá não sei o quê. Opa, peraí, mulher. Aguenta aí. Segura aí. Segura os seus orgasmos, mulher. É. E aí ele apaga lá a luz. Tipo, o interruptor tava ali do lado. Ele podia ter entrado sem o interruptor, né? Sem a luz acesa. E aí, detalhe. Pra mim, o detalhe que mais chamou a atenção é que é uma caverna. Mas tinha interruptor lá. Tinha. Sim. Tinha ali de interior, total. Aqui eu... Tava mó fácil ali. Tava super à mão. Ele não precisava entrar com tanto... É uma porcaria no interruptor numa caverna. É, até que não... O saco tinha. Pode reclamar com os arquitetos isso. Muita arquitetura natural do ambiente. Cara, sem beleza. Mas com o interruptorzinho assim... É, interruptor não faz mal pra ninguém, né? Ninguém vai ver. Ninguém vai ver. E, bom, ele usa o interruptor. Tô muito bem colocado, por sinal. Só tava ali. Nossa, na palminha. E aí, a... A Chapel reconhece como sendo o Dr. Brown. Inclusive, ela chama de Brownie, né? Tipo, é íntima dele, né? É o audaço. Conheço caras. Tô em casa, né? É, ele é assistente do... Ele é assistente do Corby. É, assistente do Corby por quantos... Ele foi por quantos anos? Até então? Até então, é. Ele sempre foi assistente dele até então. Eu não sei se ela diz. Ela diz. Não, é... Normalmente ela diz por aqueles anos. É. Acho que é 13, não é? Tempão, não sei. É, foi um tempão. Um tempo X. Não vou lembrar o número exato, mas é um tempão. É um tempo considerável. A ponto da... A ponto dela... O cara já tá assumido há cinco anos. E a Chapel conhecia o cara há tempos pra ser íntimo do cara. Então, é bastante tempo, né? Tá. E... Bom, vai lá, cumprimenta o cara. O cara faz aquela cara de, tipo... Quem é essa aí, né? E tal. E depois que... Parece que ele puxa do banco de dados uma informação. Ô, Cristine, tudo bem? Caio Fischer. Eu acho que, na verdade, bateu na... Eu senti na hora que... Ah, tá. É... Eu fui instruído... Ah, oi! É. Porque ele foi instruído, assim, pra, tipo, reconhecer quem reconhecesse ele. Ah, olá, Cristine. Sim, Cristine. Foi gravado. Não, mas ela não tinha falado o nome pra ele. Ele sabia o nome. Ele tinha informação quem era. Foi gravado. Mas, mesmo assim, eu acho que foi muito... Porque a gente vê, depois do episódio, como que eles são construídos, né? Ele expulsa as memórias da pessoa antiga, né? Ele não foi nem um pouco natural. Não. Não, tanto é que quando ele foi falar da morte do Matthew... Foi muito estranho. Nossa. Ele tava pouco se fudendo, mais ou menos. É, caiu. Não, pera. Aí é sem fundo, viu? Não, não. Ele tenta falar. Ah, vamos tentar. Ele tava falando. Não, ele tá morto. É, já era. Não, não. Mas, em defesa do Brown, o cara tava vestido vermelho. E ele não tinha visto, né? Mas ele supôs que tava em vermelho, né? Morreu tão rápido vermelho. Tipo, é uma caverna com luz interna. Caiu no único buraco sem fundo. É uma camisa vermelha. Justo, justo, justo. Eu acho uma maldade, escuta, quem usa camisa vermelha. Calma, já. A moça dele é o que é o final do episódio. A minha igrena. É como é que é a premissa grande, né? Depois é a premissa maior, premissa menor. É, premissa maior, premissa menor e... É. Conclusão. Bom, e aí eles vão pro... O Brown leva o Kirk e o Mainchapel pra uma sala lá pra encontrar o Kord. Ah. Só que eles encontram antes? É. Ah, é? Eles encontram antes? Não, não é antes. O Hulk encontra antes. Não, a Andrea aparece primeiro. Ah, não. É verdade. A Andrea aparece primeiro. O Hulk encontra antes o outro camisa vermelha. Ah, é verdade. Ah, é verdade. Porque nessa parte a gente fala, ó. Porque o Kirk vai falar pra ele, ó, então, avisa lá o Spock que um vermelho morreu e desse mais um, né? Pra substituir o espaço. E nessa já não tem contato com o cara, né? Porque o Rocky já deu o cabo nele, já. E assim passa, como é que chamava o outro? Rayburn. Rayburn. E assim foi o fim dele. Durou o dobro do tempo do outro. Boca no vermelho. Eficiente. E aí eles ainda comentam, né, que ele não... Ah, não, você não vai conseguir sinal, aquele sinal é ruim, sei lá, tipo, atina, um pega, né? A mesma desculpa de sempre, né? A Tim não funciona aqui dentro da caverna. Qual operador é o seu? Ah, não funciona. Não dá. É. Qualquer uma que ele dissesse, você é a mesma resposta. O Vortim não processa a gente. É. Não, não, pode ser a Vivo também. Nenhuma pega dentro da caverna. Dentro da caverna, ninguém, nenhuma pega. Não tem antena? A BCP pegaria. Ok, BCP. Grande BCP. Então, eles encontram a Draia, né? Sim. Não, eles encontram primeiro o Roger. O Roger aparece. O Roger aparece antes dela. Antes da Draia? E ele aparece falando com o Draia. Não, ele aparece antes, depois que eles falam... O André aparece primeiro. Então, o André aparece primeiro, aí depois... Logo em seguida o Roger... Aí depois o Roger aparece e fala que ela é uma androide. Não, mas ele não fala amor. Não, ele fala lá pra frente. Pô, lá pra frente. Primeiro ele já dá aquele beijão de amor. É verdade, ele chega... Você tá falando da André? É. Tá. O Roger chega, falando direto com o Brown. Ou não sei o que, blá, blá, blá. E aí ele bate o olho na Cristine. E aí a Cristine vai pra cima dele, tá? Eles se beijam e tal, se reconhecem ali, ou tal, não sei o que. Quase choro. Ah, não, a André já tá lá, porque o Kiko tá atrás da André nessa hora. Sim, a André entrou. É, a André aparece, tal, não sei o que. A Cristine é estranha. Aí o Roger se justifica, né? Falando, não, ela não é... Ela não é depois ou agora? Não, eles não mencionam nada. Não mencionam nada. Falam que ela trabalha aqui e tal, sei lá. Acho que nem comenta nada, se você bem me lembra. Ela só olha feio... Olha feio e fica por isso. Olha feio provavelmente por causa do vestido dela também, porque olha quem fez estilista. Tá de parabéns. Grande Roger Corby. Além de médico arqueólogo, um belo estilista. Um belo estilista. Deve ter pegado uma... E uma designer, né? Dá pra ver um side-boob ali, quase. Dá pra ver um side-boob. Meu, que decote, né, cara? É, que tudo, né? Bom, e aí o que acontece? Eles vão e... Tu fala por quê? Então, o quê? Ferrou, bicho, que não vai mais voltar pra nave. Amigão. E o Brown já saca o phaser ali, né? Falou, então, não vai, tal, não sei o que, opa. Me perdoe, capitão, mas eu tenho que tomar essas medidas, né? É, tem que tomar essas medidas, que foi bem conhecido, né? Você queria me... Você queria minha opinião e agora você me aponta uma arma, né? Tal, que coisa é essa? Que coisa é essa, né? Eu vou dar um tiro em você, mas respeitosamente. Quase isso. É, com todo respeito. E aí... Vai se fuder, né? E aí o Kirk rapidamente aproveita, dá aquele mata-leão ali na Andréia. Vai de cantinho assim, tal, não sei o que. Dá uma rolada, porque o William Chattern tem que mostrar suas habilidades físicas. Lógico. Dá uma rolada ali, quase bate a nuca na quina da cadeira, vai tudo bem. Justamente a mesma rolada que ele ensinou, tentou ensinar pro Charlie. Exato. Não, eu acho mais ridículo, vai, nessa cena, é que ele rola e para atrás da mesa, atrás do pé da mesa. A besta ainda, não é jeito. Nada. Mesa de uma pior desipótese de madeira. Mas olha aqui, isso é importante que o Charlie perdeu. Porque você domina uma pessoa com o seu phaser, apontando o phaser para essa outra pessoa, você larga essa pessoa, aí você rola para uma mesa. Para se proteger. O Charlie não estava preparado para isso. Esse é outro nível de estratégia. O Charlie, quando voltou para o planeta dele, só para não alongar, como se defende? Ah, você joga uma mesa na frente, eu penso. Aí você rola e, eu não sei, eu lembro a ordem. Isso é muito pragmatismo pro Kier. É. Bom, e aí o Kier, que não tem dúvida, mete o balaço no outro. É. Não é porque é o que o Kier faz, não é? Eu estranhei até. Eu achei que ele ia, literalmente, largar, sair correndo e dar um murrão. Dar um murrão, não. Mas ele até tá com o phaser na mão, nunca usou o phaser, né, pô. É, parecia uma versão mais nova. É. Então, vamos testar. Ele atira no Brown e abre um buraco na barriga do cara. Solta uma tripa de fio e... Resistor. Resistor e... Oh, meu Deus, ele era um androide. Na hora que acontece o tiro, abre a porta, que todo mundo achou que ele ia fugir por ela. Sim. E chega um menininho lá, para mostrar que era o git grande lá. É, você não vai sair daqui não, Kier. E isso completa o primeiro bloco do episódio. Quando volta, Kier que já tá rendido ali e tal, né, e o Brown morto e o Corby falando... Então, capitão, você vai ter que me ouvir e tal. É legal que o Corby tenta o tempo inteiro. Ó, eu quero explicar. Quieto, Fátio, aí eu quero explicar. Mas o Kier que não deixa. É, o Kier que está sendo o Kierke, né? Tipo, para de ser Kierke! Cinco minutos, eu explico rapidinho o que está acontecendo aqui. Mas o Kierke não quer. Quer ação. Não, ele quer pegar... Ele quer resolver tudo. Ele quer pegar o André. É, quem que viu? Eu não comi ninguém nesse planeta aqui de gelo, né? Então... Ainda não. Em Exo 3, não comi ninguém, né? E aí, André, beleza? E... Uma ternura mais pra frente. E... Bom... Ah, uma coisa que eu anotei aqui, que agora que eu vi nas minhas anotações... Quando o Kierke chama o Rayburn pra falar, olha, o Matthew morreu... O Rayburn faz uma cara de desespero. O Phil fala, pô, deu, ia ser o próximo. Já sabia, já. Ele já está indo lá, viu? Oh, meu Deus, ele tem as... Oh, exatamente. Ele já fica na retranca, assim, né? Logo que o Kierke diz pra ele. É. Ele já fica na... E aí vem o Hulk por trás, né? Por trás. É, galera. E aí vai uma cena bem legal. É verdade. Cara, eu tenho certeza. Certeza. Fez cagada? Fez 3 vezes de cagada? Ganha uma camisa vermelha. Paca aqui sua camisa vermelha. Pode descer lá com o Scott. Me dá o Scott. Vai lá treinar pro Scott. Bom, e aí o Roger tenta falar, olha, então... Ah, a Christine aí comenta alguma coisa com o Roger. Fala, ah, então, essa mulher aí e tal, não sei o que. Ah, sim. Aí que ele fala. E aí que ele revela que ela também é uma Android. É uma robô. Que ela é uma coisa. Que ela é uma coisa. Que ela é uma coisa. Foi uma... E aí ele ainda... Super fácil. É uma coisa, não uma mulher. É. E ele fala. Mas antes ela tá falando, não, ela tem pulso, ela tem calor humano e tal, não sei o que. Aí pega no rosto dela. Pega no rosto dela e tal. E a Christine fala assim, ah, muito... É... Como que chama? Tipo, muito... É... Muito fácil da sua parte. É, lógico que você ia fazer ela ser quente e inconveniente. Muito conveniente, veniente. Muito conveniente de sua parte, né? Fazer ela ser quente e ter pulso, né? Cara, automaticamente me lembrou da Sherry 2000. Sim. Um filme da Melanie Griffin que ela é um robô feito pra satisfazer os homens. Um robôzinho geisha. É. Sim. E num futuro distópico, sei lá, e ele tá lá só... E levando ela na assistência técnica, sei lá. Como no Blade Runner também, né, cara? Você tá... Como é que chama a atriz? Hannah... 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 Daryl Hannah. Daryl Hannah. A Daryl Hannah, ela é uma... Pleasure... Pleasure... Não sei se é Pleasure Bot. Pleasure Bot. Pleasure Bot, enfim. Ah, igual no Inteligência Artificial também. O AI, é. No Lex tem também, a principal é uma Pleasure Bot. Uma ideia bem usada, hein? A ficção científica tá já falando que o primeiro Android que vai ser feito na história mas já vai ter uma função. Caramba, a gente já vê que já tem coisas bem parecidas com isso na internet. Olha, agora a gente vê que tem Planeta do Prazer, né? Tem um Planeta Motel aí, né? Um Planeta Puteiro. É, tem. É, deve ter aqui em algum... Não sei o que é Pleasure Planet. Riley's Pleasure Planet. A gente vai colocar aqui, ó. É. A gente vai colocar aqui, fica tranquilo, que a gente vai fazer... Pra vincar a referência do episódio aqui, vocês vão ver. É, inclusive no GPS é onde fica o Planeta Puteiro. É, isso é importante mostrar pras pessoas. Eu acho desnecessário. E... Bom... Eu não acho. Aí o... O Hulk... Não, e a André, ela questiona uma coisa pra... Pro Roger, né? Não, questiona pra... Pra Chapel. Ela fala, como é que você pode amá-lo sem você não confiar nele, né? Hum... Ela questiona isso, né? Cara, é legal porque é a primeira vez que mostra um Android tendo um pouco mais de lógica, um pouco mais de... Uma lógica humana, né? Então, sentimento. Uma lógica comportamental, né? É, uma lógica comportamental pra alguém que é humano. Acho que é um comportamental não emocional, né? Até esse ponto que a gente tá falando. Ah, é. Bom, e aí o Roger fala, bom, então eu vou mostrar pra vocês como é que se faz um Android. Aí o Hulk aparece e... Vem cá, a cozinha. Pega gostoso. E pega e já levanta, assim. Vem cá, menino, né? Vem cá, neném. Vem cá, venha conhecer nossa cozinha. E botam o Kirk deitado, sem roupa, já, porque tinha que aparecer pelado, né? Tinha que aparecer. Em algum momento, né? Realmente uma cena bem ruim, né? Bom, eu achei péssima. Eu gostei. Oh my! Oh my! Bom, enfim, e eles colocam um bonequinho de Olinda lá, sei lá, como é que chama? Que não tem mais explicação do que é aquilo, né? Mas o bonequinho de agilha, né? De agilha, será? Não, o termo técnico daquilo, pessoal, é papel machê. Isso. Obrigado. Eles botam um grande boneco de papel machê, mais ou menos da altura do Kirk, do outro lado. Sem pernas, mano? Sem pernas? Não, tinha pernas. Não, não tinha perna. Aquele pedaço de barro não tinha perna. Aí depois que começou a girar aqui, apareceu a perna. Isso que saia de metade disso aí, até o cotovelos. É o que eu queria assistir. É o que eu chamaria de... É o que eu chamaria de... Pinhata Kirk. Pinhata Kirk. Ele bota a pinhata lá do outro lado, e o Kirk peladão do outro. Já teve... E o negócio começa a girar. E quem volta, quem volta pro nosso deleite, volta o Cork. Eu vi, volta o Cork! O Cork volta! Return of the Cork. É engraçado porque o Kirk é muito clonado, gente. Ele sempre clona o Kirk. E uma coisa importante, também, nessa hora, é que ele percebe que ele vai ser clonado nessa hora. Isso. E ele já pensa, como é que eu vou fazer pra diferenciar eu dos outros. Isso é sensacional, cara. É muito rápido. Cara, eu achei magnífico, cara. É a ofensa que ele fez do Cork, né? Ele fala, para de se meter, seu mestiço. É, seu mestiço. Half-breed, é. É, half-breed. E, puta, genial, né? Porque ele fica repetindo a frase, repetindo a frase, porque ele sabe que o pensamento mais forte dele vai ser transferido pro outro. Isso. Porque... É, sensacional, cara. Não só a imagem da pessoa é incorporada, como as lembranças. É. Os sentimentos, talvez. Ele disse que duplica... Duplica? Ele disse que transfere memórias do sistema nervoso central. Se ele... E ele ainda fala que se ele continuasse, ele ia transferir a... A essência do outro, a própria alma. Isso. Pro... Pro robô. Muita pretensão. Mas... Disse o Roger Corby. E parece que o cara é fodão, até o que concordo com o cara é fodão. É, e pelo tempo que... Tipo, pelo tempo que é datado Star Trek, né? Se você procurar em... Estudos científicos, você vê que existe uma possibilidade de fazer isso. Mas só que não agora. Tem um ponto do gato que a gente não consegue fazer. É, já aconteceu isso. Não, é possível. Não, é possível. Não, é possível. Não, é possível. Impossível não. Improvável. Ninguém aqui é Roger Corby. Roger Corby consegue fazer. Roger Corby conseguiu e a gente viu. É. A gente viu o Roger Corby fazendo. Não foi nem o Roger Corby que fez isso. Foi nos Old Ones. Ah, bem lembrado, Japa. Bem lembrado. É isso aí. É isso que a gente vai discutir no próximo bloco. Quem são os Old Ones e... E o que vai acontecer com Kirk e com Cork? Kirk e Cork. O novo encontro. Isso. E a gente já volta. Então é isso aí. Tamo de volta no segundo bloco de What Little Girls Are Made Of. E agora a gente tem o Cork junto de novo. Cork. Grande Cork. A volta do Cork. Grande Cork. Todo episódio com Cork é legal. Mas ele não tinha óbito de olho nesse. Nesse não tinha, porque ele ia ser um clone perfeito. O outro era o lado mal do Kirk. Boa. É verdade. Boa. Clone perfeito de Papel Marché também, né? É, mas... Você faz tudo com Papel Marché. Afinal, essa música é linda também. Pô, eu fazia... Eu fazia... Eu adoro. Marquinhos com uma desenhação de Papel Marché. O que é a música de Papel Marché? A minha do Jaspel era de Papel Marché. De Papel Marché. Eu gosto da versão do Jorge Mercil. Tipo, nada a ver com o assunto. Se você quiser, a gente pode te expulsar do programa também. MPB, gente. Por favor. É, mérda, pôr e bosta. Droga. Não tinha que ter dito isso. Bom, e aí, bom... Tá a Christine comendo. A Andréa leva a comida lá pra Christine comer. E... Nessa entra o Kirk. Bonitão, tal. Cheguei, pá, vou comer. E começa a conversar com a Chepel. Então eles vão conversando, tal, não sei o que. Falando sobre o que o Corby tá fazendo. O que ele tá deixando de fazer. Que isso é um absurdo. O que que não é, tal, não sei o que. Até que a... Até que a... A Christine se exalta e vai falar... Meu, come logo e... E para com isso, né? Aí ele fala. Ele dá uma de malandrão. Androids não precisa comer. Androids não comem, Miss Chepel. Foi muito... Foi uma tirada sensacional. E aí, do nada, vem a voz do Corby. Que eles tão entrando na sala, né? Falam, bom, ele herdou até o seu senso de humor, né? E o Kinho que logo junto, né? E aí tá o Kinho que... De roupinha... De roupinha... Frevo de Salvador. É, roupinha deles lá, do planeta. O uniforme oficial do planeta, né? O uniforme oficial do planeta. Que é tudo meio azul com aquele... É um X, né? É um... Cinza, né? É um cinza meio... Cara, é um estilo meio frevo, né? É. Eu achei um X simpático. É um verde militar com... Um azul com preto. É um musgo. Não. Na verdade. O musgo é mais escuro. Ah, eu acho que não, hein? Mas acho que é pra combinar com os olhos do George Bush. Ah, não. É um azul da Prússia com verde militar. É um azul royal com verde musgo. E aí? Essa mulher sacana de cor, cara. É verdade. O Kierke fala, bom, a única diferença é que eu tenho fome. Então ele já rebate a piada com outra piadinha, né? Porque é o Kierke, né? E o que que pode? Imagina o quão desgastante deve se aguentar a piada dos dois juntos. Nossa, o Kierke e o Kierke, se fosse uma dupla, tipo uma dupla sertaneja da comédia, né? Dupla sertaneja, boa, Neil. Ah, mas a gente não comentou a hora que o Luke imita a voz do Kierke falando com o Spock. Ah, é? Então tá tudo bem. É, tá tudo tranquilo e tal. E o Spock já acha meio estranho, né? Mas você não devia ter ligado uma hora atrás, tal, não sei o que, né? Ele questiona, né? Não, tá tudo em ordem. Deixa eu perguntar uma coisa pra você, Neil, que é o Trackermore. É o Capitão Tracker. O Luke, na verdade, ele não era só um androide. Ele era de um povoado antigo, né? Então, ele foi deixado no planeta. Quando o Corby chegou em Exo 3, o Rook já tava lá cuidando do maquinário. Sim. É isso que o Corby fala, que ele tava lá cuidando do maquinário. E faz tantos séculos que nem o Rook lembra. Ele não lembra quanto tempo faz que ele foi deixado naquele planeta. Não deixando não, né? Não, talvez por isso que os outros... É, ele é o último, né? O que ficou, né? O que sobrou. Ele tinha esse... Essa... Deixa eu... Além de ser totalmente diferente dos outros, dos androides, ele tinha esse poder de... de fazer a voz dos outros, né? Porque aí é revelado que o... O Corby fez o Brown com os ensinamentos do Rook. O Rook falou, olha, assim que se cria um androide. Então a gente chega na conclusão de quê? A gente chega na conclusão de quê? O Brown foi criado de um outro Brown. Sim. O Kirk, o Cork, foi criado do Kirk. A Andrea foi criada de quem? Uma reclare de revista lá. Tinha uma outra mulher nesse planeta aí que eu acho que o Corby deu uma... Se tinha papel machete, tinha uma revista Marie Claire lá. Mas ele não precisa de alguém pra botar as memórias. Mas pra quê colocar... Ela é mais neutra. Ela tinha memórias? Essa é a questão. É exatamente o justo ponto, porque pra mim, ela era muito limitadinha. Ela era bem vazia, ela era muito comandada. Não, ela não era tão vazia, ela era preenchida nos lugares certos. Olha que tal, tem partes? Justo. Tem partes que a... Como é o nome dela? Andrea. Tem partes que a Andrea... Andrea. Ah, a bonitona minha. Tem partes que ela demonstra uma certa humanidade. Então eu acho que... Então, mas as partes que ela demonstra uma certa humanidade são as partes que ela foi programada. Tanto que eu vou me adiantar um pouco, mas chega uma hora que o Kirk colocou... Eu acho que é como um plano isso. Um psicológico, né? Mas o Kirk, ele vai lá, pega ela de jeito, dá um beijão nela. E ela fala, eu não fui programada pra amar você. Sim. Não, eu não fui programada pra você. É. Eu não fui feita pra você. Então ela foi programada pra outra pessoa. Sim. Procordem. Procordem, lógico. Pô, meu, eu tô nesse planeta aqui, sozinho, vou fazer um robozinho. Então eu acho que faz parte da programação básica, né? Eu vou programar ela pra ela saber o que é amor, básico. Mas ela foi... Programar ela pra gostar de alguém e vou programar fidelidade. Mas eu acho que em algum momento teve um molde. Ele não conseguiria fazer o estereotipo de uma mulher sem um molde. Então, ele pode ter criado um corpo sem memória ali, mas o corpo inicial eu acho que deveria existir, né? Sim. Talvez, talvez, como a máquina, de uma certa forma, copia a lembrança dos outros, talvez tenha copiado a lembrança, de alguma forma, do próprio corpo de alguma garota, alguma namorada que ele teve antes, alguma amante dele. Mas não é só a memória, ele copia o corpo inteiro. Eu acho que o doutor não chegou assim. É, porque é um molde, ele usa um outro corpo como molde. Então, mas se ele copia o corpo inteiro e consegue copiar perfeitamente a memória psíquica da pessoa, será que ele não pode extrair uma foto mental e aí, a partir disso, fazer um fulho na fornada? E aí, copiou aquela gostosinha da faculdade e tal e... É. Eu acho que ele não chegou nesse level. Não sei, não sei. É uma teoria aí. Eu acho que ele chegou nesse level, depois, mais pra frente, eu vou explicar porque que eu acho. Eu conheci o Jeff, eu conheci o Brown. Então, não é muito difícil imaginar que ela conhecia a equipe inteira dele. E ela não conhecia a Andrea. E ela não conhecia a Andrea. Se bem que é o ramo da especulação aqui. Bem a Andrea, bem a Christine a conhecia, né? Eu acho que a Andrea existiu aí nesse planeta e morreu e o Corby copiou o corpo dela. Eu penso assim também. E tinha uma outra gostosinha lá que ele tava comendo e... Cheia estagiária. Cheia estagiária, é. A que ganhou um internship e... É, acho que tinha uma estagiária. É, eles deixaram claro que eram só os dois que estavam no planeta? Não. Não, então... Tanto que no começo ele fala, ele é equipe. Ele pegou a Andrea. Não, não... Ele pegou a Andrea e transformou ela numa Sherry 2000. Sherry 2000, clássico. Aproveitando que a atriz já é bonitinha. Essa atriz ela fez um monte de séries de ficção científica. Sherry Jackson, né? É, é, Sherry Jackson, é, acho que é. Ela fez um monte de séries. Ela fez Perdido no Espaço. Não foi ela que fez? Isso, Perry Mason. Perdido no Espaço. Perry Mason? É. É isso aí. Cara, é que Perry Mason é um tiquinho mais velho que isso, cara. E ela tem cara de ter uns 25. Ah, eu acho que ela tem uns 20, 23 anos. 20, 25. Era de 42, eu acho. Ela? É. A Perry Mason, se não me engana, é dos anos 40, 50. É? Se não me engana. E o Bacana... Não era em pleito e branco? Eu não sei. Eu só... Lembrar que quando o Kirk estava sendo clonado, o doutor, ele tinha uma conversa, acho que com a Christine, e ele falou pra ela, não sei bem, ao certo se foi nesse momento, que ele queria criar um novo mundo, né? Um mundo utópico. Feche-se o amor... Que aí você começa a ver o quão surtado o cara já tá, né? É, porque... Tanto que ele queria que o Kirk levasse ele pra um planeta que tivesse recursos, né? Justamente pra ele repetir isso. Então, é agora no jantar, né? Que ele expõe esse lado pro Kirk. Que ele tá amarrado na cadeira. Sim. E ele fala... O Rook já fez a voz de todo mundo ali pra provar, já que eu sou... Eu consigo... Você não vai sair daqui de jeito nenhum. Já já ele ia fazer um show de stand-up também. É. Aí o Rook imita a enfermeira Chapel. E o Rook fica bravo. Fica bravo. Não emite ela. É, você não pode zombar dela e tal. E aí é nesse ponto que ele fala, você nunca deve... nunca pode machucá-la. E o Kirk lançam assim, e nem... Nem questionar as ordens dela. Ele faz esse adendo e também não questionar as ordens dela. Aí ele olha... Aí ele fala, é, ok. Tá bom, vai, beleza. E aí, Kirk já montando o tabuleiro dele, né? Como é que eu vou sair daqui, né? Muito estratégico pra uma pessoa só. É, o que é que é demais, né? Muito socão. Olha, passa o episódio, eu concordo mais com essa premissa, cara. Sim. Passa o episódio, eu concordo mais. Kirk é foda. Que que é foda. Meu cérebro... Que legal. Meu cérebro são os meus músculos, meus músculos são os meus cérebros. Ele só usa de invertido, né? As coisas estão em ordem. Quanto é dois mais dois? Um! Dois! Eu vou. Oh, deixa eu apagar, então. E aí no jantar, o Kork fala pro Kirk, né? Ah, não, o Kirk fala pro Kork. Ah, comer é um dos prazeres da... Da humanidade, né? E você nunca vai sentir esse prazer. É, pelo menos eu não sinto fome. Pelo menos eu não sinto fome. É uma puta resposta boa do Kork, né? Puta resposta boa. E aí ele já... O episódio começa a se definir, né? O que que é... Até onde vai a humanidade, né? Engraçado, começa a ficar meio deturpado. É. O episódio começa a tomar partido, né? Olha, isso aqui é... A humanidade aí que termina aqui, aqui começa o que não é humano, né? É, porque eu vou definir os extremos. Daí quando começa... Quando aparece o Kork, começa a ficar meio turvo isso. Então o Kirk tá brincando com o Kork. E os dois tão conversando de boa. Então, era sobre isso que a gente diz agora. E o Kirk já tem experiência, né? Em ter um Kork. Ah, é. É. E aí, número 7554. Mas o lance é que o Kirk estava estrategicamente conivente com a situação. Porque ele ia... Ele tava já tirando a cordinha lá. Ele tava tramando. Ele tava acertando o... Sim, ele tava olhando ali, ó. Acho que eu vou dar a cartada agora. Naquela hora... Acho que eu vou comer a Andrea, né? Acho que eu vou dar a cartada agora, né? Vou botar meu transistor ali. E aí, nessa, ele tá lá. É, Corby, tá certo. E aí, o Corby tá... Nessa que ele fala, ó. Eu preciso que você me leve pra um outro planeta, onde eu tenha recurso. Pra construir uma nova civilização. Um novo Eden. Porque na verdade, tá acabando uma... Os materiais. Na verdade, se eu não me engano, ele fala... Tá acabando os materiais básicos pra fazer os moldes. Então, mas onde que ele gastou tanto material? Porque só tinha eles três ali, né? Aí, deve ter testado muito, né? É. Mas o material do planeta? Então... Eu acho que desgastou com as outras... A André. A André, a Samanta, a Kimberly, a Jessica. Ele fez o dinheiro todo, né? Será que os Old Ones não deixaram um monte de material lá pra ele fazer? Ele foi aproveitando e gastou todo o limite que tinha? Todo o... Ah, daqueles moldes de cor pra prontos? Pode ser, hein? Pode ser. Pode ser. Então, mas aí ele não... Então, o Corby não sabe fazer aquele molde? Então, eu acho... É só passar na papelaria e pegar papel machê. Eu acho que ele tava desenvolvendo essa técnica ainda. Tava descobrindo como fazer isso. Com base naquilo que os Old Ones deixaram. Ok, pode ser. Eu vou fazer aquela analogia muito ruim, mas que talvez dê certo. Você tem que lembrar que esse é um planeta que tá, não sei quantos mil graus abaixo de zero, né? Sim. Então, não tem árvores. Então, não dá pra fazer papel machê. Justo. Porra. Exatamente. Esse é o problema. Mas na papelaria tem estoque. Não, mas não tem papelaria lá. Tem que mandar pra uma colônia que tenha muitas árvores, muitas papelarias, aí... É, XO2. Você não lembra? Você não lembra. É, XO2. E o planeta do lado. Planeta de papelarias. Planeta de papelaria. É, somos distribuidores. Tem planeta puteiro, né? É, planeta papelaria. Tem planeta puteiro. Planeta prisão. Tem que ter planeta papelaria. Nossa. Bom, e aí o Kirk vai lá e fala, bom, você me convenceu, doutor. Você me convenceu que você tá louco, né? E ele vai pra cima, já com a cordinha lá da cadeira, e enforca. O Ruck tenta fazer alguma coisa, mas já, opa, não dá pra fazer nada, né? O Kirk fala, ó, se eu chegar perto, eu mato ele. E o Kirk vai lá, vai puxando o doutor lá pro canto, tá, não sei o que, chega perto da porta, empurra o Corby e... e vaza. Vaza pro meio das cavernas. É, aí a primeira sumida. É engraçado que o Ruck, com certeza, sabia da natureza do Corby. Sim. Mas não tinha florado. Na hora que o Kirk ameaça o Corby, ele podia falar, migão, ferre-se. Mas não, ele segurou, tá bom. Talvez pra ver... Não, ele não podia, porque a programação do Ruck era proteger o Corby. Ah, verdade. Essa é a principal programação dele, é proteger o Corby. Mas ele se volta contra o doutor. Não, mas daqui a pouco. O Kirk tem que dar o... tem que travar o computador dele antes. E aí o Kirk sai correndo no meio das cavernas, o Ruck vai atrás e o Kirk faz a coisa mais óbvia a se fazer. Ele pega um pinto. Estalac pinto. Estalac dick. Estalac pinto. Bom, essa eu tenho que referenciar o Japs, parabéns, cara. Essa foi genial, cara. Estalac pinto. Eu fico a semana inteira pensando nessa. Foi adicionado aos meus vervetes úteis. Cara, sensacional. Bom, o Kirk pega o Estalac pinto e acha que, bom, é grande o suficiente, o Ruck não vai aguentar um negócio desse, né? Eu já sou um Kirk. Já peguei um Estalac pinto. Que vem o mundo. É. Nada que para agora, né? Chupa essa mão. E é o dele, né? Porque ele vai tentar bater no Ruck com aquilo e o Ruck só segura o pinto com uma mão assim. Ah, meu amigão. Tem cosquinha. Amigão, eu vivo nessa caverna, sabe? Conheço todos os Estalac pints daqui. Esse aí eu chamo de Josué. Josué, não tô te ofendendo. E aí o Ruck dá um chega pra lá no Kirk, o Kirk rola e fica lá pendurado lá no buraco sem fundo, né? Meu Deus, que medo, hein? Meu Deus, o Kirk vai agora... Mesmo destino do... Vermelhinho. Do Vermelhinho. Do Vermelhinho. Do Matthews, é. Matthews. O Kirk vai atrás do Matthews, né? O Rayburn morreu por sufocamento. Não, como é que é? Como é que é? Esganadura. 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 E, bom, só que a Christine tava correndo por lá e fala, né? O Ruck não machuca o Kirk e tal e o Ruck não pode machucar o Kirk. E ele tira o Kirk lá do buraco e o Kirk volta preso mais uma vez. O Kirk não tá com sorte nesse episódio, né? Não. E nessa, o Kork... Já foi mandado pra... Foi pra Enterprise. Foi pra Enterprise. Chegou. Dono da nave. Andando. Passa pelo Spock e o Spock fala, capitão! Nem tá bom dia, nem nada. Nem tá bom dia. Porra, porque você me pagou um jantar outro e nem fala oi. Nem oi. O Spock acha estranho e vai atrás. Vai atrás. Pô, que merda é essa? É. O Kirk chega, entra no quarto dele e começa a pegar lá um monte de... Os mapas, né? Os mapas dos disquetes coloridos que ele tem. Vários. É verdade, né? Ele tem vários disquetes coloridos. É alegria, frevo. É. Cara, a televisão colorida tinha acabado de acontecer, né, cara? Tava em decor, né, cara? Muito legal. Sight Track foi uma das séries que impulsionaram a venda da televisão colorida, cara. Por isso que tinha tanta cor, assim. Você precisava saber quem tava vestido vermelho pra saber quem ia morrer. Exatamente. E também o Jim Roddenberry queria mais cor, né, no set dele. Exato, exato. Não vamos esquecer desse ponto. Esse é um ponto sempre legal de lembrar. Muito legal de lembrar. E, bom, e aí o Spock fala pro Cork, mas o Cork fala assim, ah, o Corby vai... tem muitos espécimes pra trazer e vai demorar um tempinho pra gente empacotar tudo, mas vai ser bastante coisa que vai vir e tal. E aí ele vai descendo, vai voltando com um monte de coisa pessoal da nave lá e tal. E o Spock questiona, né, mas vai descer com a rota de não sei o que, né? Por que que você vai fazer isso, né? A cafeteira não vai descer. Por que que você vai levar a cafeteira, Kira? Aí o Cork fala assim, então, eu tô cansado da sua... Your head off, né? Half-Bread Interference. Interference, a sua interferência mestiça nos meus pensamentos lá. Eu tô cansado da sua interferência mestiça. Aí que o Orelhudo... E aí o Spock falou. É que o mestiço se tocou que tinha alguma coisa errada. E é legal que no final do episódio a gente vê que ele não reclama por causa que ele usou mestiço. É porque é uma palavra meio antiga, né, pro Kira que usava. É, não é o que significa em si. Antiquada, né? A palavra é antiquada. O Kira que não ia usar essa palavra. E o Kira jamais ofendeu o Spock, assim, deliberadamente. Né? E... Ele chamou ele de meio humano, né? É. Já é uma ofensa. Ah, mas durante uma conversa, né? Não... Não uma discussão, né? Não uma discussão, assim, de graça. Não, não, tô brincando, mas... E aí o Spock falou. Então tá bom, capitão. E aí o Kira que sai, o Cork sai ali de perto do Spock. O Spock já liga pros vermelhos e fala, ó... Desce aqui. Encontra na sala de transporte, assim que o cartão descer. Em estado de alerta. Sai com o cuspinho vermelho aí que vai ter guerra. Agora vai ser um massacre. Preciso de bucha de canhão agora. Aqui, ó. Mind your own business, Mr. Spock. I'm sick of your half-breed interference. Do you hear? Essa é a frase que ele fala. Eu não tenho aqui. E aí ele... Bom, o Cork volta e fala lá pro Cork que ele se sentiu confortável na nave e tal, né? Não sei o quê. E... E aí como é que acontece? O... A Andrea tá longe... Confundi as cenas agora. Não, então... Agora o Kiko que tá com a Andrea. O Kiko que tá com a Andrea. Ah, é porque o Kiko que tá deitado. Ela tá meio desacordada, né? Sim, sim. Aí ele tá deitado e ele fala... Isso. Kiss me. É. Pra ela beijar. E ela dá um selinho nele ali, né? É. Bem frio. Por que que ele não, não, né? E aí ela vai dar um tapa nele logo em seguida e ele... Não, não é isso aí, não. Porque já tinha um ciclo, né? Já tinha acontecido isso antes. Beijo e depois dá o tapa, né? É, associou. Kiss him. Não slap him. É, na hora de beijar e depois tem que dar o tapa, né? E aí ele vai tá com beijão nela e ela... Não, não, não sou programada pra você e tal, não sei o quê. E aí ele questiona, né? O que que foi? Tá confusa, né? Tá tendo sentimentos, né? E aí... Então, é nessa parte que eu achei que ela tinha uma certa humanidade. Que ela, de fato, foi copiada de uma outra Andrea. Uma Andrea original. E que a moral dela foi reprogramada. Eu acho mais que ela tiltou nessa hora. Porque ela tava sendo programada pra alguém. Pra receber determinadas horas. Aí vem outra pessoa, vem o Kirk, dá um beijo nela e... Ok, ela gera sentimentos. Ela pensa com isso porque é o Kirk. Até porque fisicamente ela tem todas as sensações de um ser humano, né? E o que... Até entra um pouco na discussão do Kadik, né? No... Do Andrew's Dream of Electric Ship, né? Se você faz uma cópia do ser humano que é tão perfeita que nem o ser humano consegue identificar qual é a cópia, né? Não é um ser humano que se criou, né? E... E é mais ou menos isso o episódio. Eu acho que ela é tão perfeita, né? Que ela tem todos os sentimentos, né? A Jerry Jackson já era perfeita o suficiente. Imagina ela fazer as coisas sem reclamar. Pode ser até que ela tenha humanidade. Mas ela não tá acostumada a lidar com isso. Eu senti um preconceito. Não, não é preconceito. Não, não é porque é preconceito. É porque ela, por ser uma replicante, ela não envelhece. Ela acha que ficou novo. Mas você mencionou reclamar. Sim. Como se as mulheres reclamassem. Você que tá sendo preconceituosa. Não, as mulheres não reclamam. Você tá reclamando agora, docinho. Então ela tá sendo pós-conceituosa. Exato. As pessoas reclamam. Bom, e aí... Aí o Rook aparece. O Rook aparece. Né? Não, a Andrea vai... Não, o Rook aparece aí. É, o Rook aparece aí. O Rook aparece aí. Porque a Andrea tá saindo, o Kirk vai indo atrás. O Rook vem e dá um chacoalhão. Ele rola, por exemplo, na cama e tal, não sei o quê. E aí o Kirk vai... Já viu que a Andrea tem uma falha de lógica ali, né? É reprogramável. Aquele que já tiltou um, vou tiltar outro agora. Então, o que já funciona com um é possível tiltar o outro. É o Backery Fice, né? Encontrou o Backery Fice na parada. E aí ele questiona, né? Ele fala... Que o Corby tá fazendo a mesma coisa que os antigos fizeram. Que eles criaram um robô, uma nova espécie ali. Isso. E depois estavam fazendo pra que eles se matassem. É nessa hora que eu percebi que eles não simplesmente largaram o Rook naquele planeta e deram liga. Ele foi o último, né? Não, ele foi o último. Ele tomou aquele tamanho, né, bicho? Ele matou todo mundo. Colou o Matrix aí, né? As máquinas mataram os humanos, os bandos mataram a máquina. É, e o Rook só ficou. O Rook tava no banheiro nessa hora. Tava debaixo da cama. Banho não. Banheiro não, né? O Rook tava no cinema. Limpando a pilha, né? Assim como na Era do Gelo, que era o último mamute. Ah, sim, é verdade. O último mamute. Enfim. E aí o Rook começa a questionar. Ele fala, é verdade, não? Isso aqui tá no meu banco de memória. Fazia tanto tempo que eu não lembrava e tal. Aí ele começa a falar dos Old Ones. E aí ele fala dos Old Ones que criaram ele e tal, não sei o quê. Que ele foi feito certamente com esse mesmo propósito, né? De proteger os Old Ones. De proteger os Old Ones, né? E o Kirk fala, então, mas... E o Rook fala, eu tenho que proteger o Corby. E o Kirk fala, mas você também tinha que proteger os Old Ones e isso não te impediu de matá-los, né? E aí eu dou o clique no Rook e ele fala, é isso, a minha sobrevivência sobrepuja qualquer ordem, né? Qualquer comando. E... Quem entra agora... Não, e aí eles vão atrás, né? Eles vão lá pra outra sala. A Andra tá passando, aparece o Cork, a Andra fala, olha, vou... Não, a Andra tá lá com o doutor Roger, tá com o Roger e o Roger fala pra ela... Que ela tem que proteger... Que ela tem que... É, tem que proteger ele e tem que matar o Kirk. Matar o Kirk, é. Aí ela vai, sai atrás do Kirk. Pega o phaserzinho. Pega o phaser e quem ela encontra? O Cork. E ela fala, Cork, me beija. E ele fala, não, isso é... E é legal que não existe low setting nesses phasers, né? Todo phaser é pra obliterar o cara da resistência, né? É... Ah, é uma nova, né? Menos que o autoramão do Kirk, que vira Stan. Vira Stan, porque ele foi lá e só abriu um buraquinho no robô lá. Mas você percebe que o phaser que ela tá usando é aquele phaser antigo do piloto. É. Ou de controlezinho remoto. Que era antigo, porque o cara tem há cinco anos perdido e tal. Que é uma hormona com a ponta e as rodelinhas na frente. Era o modelo antigo. Era o modelo antigo. É o modelo antigo. Não é o controlezinho do Kirk. É, não é. Controle de garagem, é, não. É, não é. Controle de garagem. Controle de garagem. É, literalmente. É a linha dos alco... Dos gemelinhos. A potência desse é maior. Aí o... Ela chega e vai falar com o Corby. Entrou lá e tal. Fiz caquinha. Fiz caquinha. Ó, matei o Kirk, mas eu não sou programado pra isso. Não sei o que fazer. Então eu matei o cara errado, eu acho. Sei lá. Matei o cara errado. Nessa, o Rucky entra enfurecido ali, né? Muito. E o Corby não pensa duas vezes. Também fia o palaço nele. Obliteram o Rucky como se não fosse nada. Tchau, Rucky. Foi um prazer conhecê-lo. Gostei muito de você no episódio, mas tchau. É, mas você não testa um doutor, né? Acabou a validade. Ele diz que os seres humanos são inferiores, né? Uma raça suja. Ah, é. Tem esse diálogo, é verdade. Sim, sim, sim. Feita pra ganhar. E eu acho que quando o doutor se sente coagido pelo Rucky, que ele dá cabo dele, né? É. E... Bom, aí a... Você tinha engraçado, né? Aquele 10x10... Porra. Justo. Também, né? Aquele tamanho vindo pra cima de você e enfurecido. O cara ia ficar maluco. Você vai ter que fazer a roupa do cara. Imagina você. Você vai ter que fazer a roupa do cara. Ele não precisava ter uma roupinha nova. E lá... Não, mas eu não sei em nada, aí ia caber nele. É. E lá vou... Vai ficar uma bermuda. E seguindo nesse mesmo diálogo, que é quando o Kirk, ele consegue dar um tiro no doutor. E aí o Christine percebe que ele também é o mantor. É a mãozinha machucada. Prende a mão do... Ah, não foi tiro, não. Prende a mão na porta. Do Corby na porta. Isso. E aí ele começa... É. E aí ele começa a questionar, né? Não, mas isso aqui eu consigo arrumar e tal. É mais fácil arrumar isso aqui do que alguém com o dedo quebrado. Ele começa a enaltecer as vantagens de ser um foda. Ele começa a se gabar, na verdade. Ele começa a se gabar. Porque eu sou foda porque eu sou mecânico. Não, e aí você descobre que ele teve uma puta história triste ali, né? Porque ele fala que ele tava sem perna, sem braço. Congelando com fome e tal, sozinho no planeta. E é por isso que ele... Sem perna e sem braço. O Rucky fez. Ah, o Rucky fez. Eu acho que o Rucky coloca ele na máquina e faz o novo Corby. Mas será que o Rucky fez? Certeza. Não é... Certeza, mas não deixa uma hora, né? Porque tem uma hora... Talvez ele já tivesse programado pra proteger o Corby. E ele fala, putz, o cara vai morrer. Na lógica dele, ele fala, vou criar uma cópia. E a cena que o Kirk tá na copiadora, vai? Na Xerox. Na Xerox. Vai, não por Xerox. O Corby tava dando as indicações, tava dando as ordens. Mas quem tava girando os nubzinhos? Os nubzinhos eram André e o Rucky. Então, faça tal coisa. Então, eles ajustavam. Faça tal outra coisa. Então, ou ele ensinou. O Rucky sabia fazer o negócio. Ou o Rucky já sabia. Eu acho que o Rucky já sabia. O Rucky sabia. O Rucky ensinou ele a fazer, eu acho. É verdade. Ah, faz sentido. Faz sentido. Porque a tecnologia é dos antigos, né? É dos Old Ones, né? Porque querendo ou não, os Old Ones ensinaram pro Rucky, quando o Doutor Corby chegou no planeta, quanto tempo será que ele ia demorar pra dominar a tecnologia dos Old Ones de sei lá quantos trocentos cegos atrás? Fazer uma engenharia reversa e tal, isso demora, querendo ou não? Agora, deve ter sido interessante como que o Corby conseguiu dobrar o Rucky no começo, né? Porque no começo o Rucky devia estar Berserker no planeta, né? Qualquer coisa que aparecesse ele matava, né? E o Corby conseguiu chegar no planeta com a equipe dele de alguma maneira e conseguiu reprogramar o Rucky, né? Não sei como que ele fez aquilo. Acho que muitos vermelhos morreram, né? Eu fico pensando, será que de fato... Como ele também esticou, né? Será que de fato o Rucky sempre foi um androide feito pra proteger mesmo? Ou se ele era um dos Old Ones que foi utilizado como molde pra fazer o Rucky... Tem cara... Não, ele fala que quando ele chega no planeta, o Rucky tava mexendo nas máquinas. Era tudo que o Rucky fazia. Então, acho que era um androide que devia mexer nas máquinas. Não, não, o cara que mexeu nas máquinas depois ele fez isso, pra salvar o Rucky, porque ele era grande, forte, poderoso e inteligente. Pode ser. Não, eu acho que o que o G comentou era que... Não, mas os Old Ones foram todos destruídos. Mas calma, eu acho que o Rucky, ele foi copiado à semelhança dos Old Ones, talvez. Ou então, será que o Rucky foi o último androide feito pelos Old Ones e utilizado como base pra fazer os outros? É, diz... Eu acho que ele é o último, né? Ele é o último dos androides dos Old Ones e... Tanto que uma hora ele se compara com o Brown e fala, não, eu sou muito mais avançado que o Brown. Eu venho da tecnologia dos Old Ones. É. Tá, faz sentido. Agora tá tudo... É a história do... Eu e minhas cópias, né? É o Xerox, o Xerox da Xerox. Uma droga. Então, como era o Rucky, os Old Ones fizeram o Rucky. O Rucky fez o Brown. Não, o Corby. O Corby. Daí o Corby fez o Brown. Então, o Brown fez o André. Por isso que ela não tinha memória de nada. Será que o Brown fez o André? Não, não sei. Mas podia, pô. Mas é que ela parece menos evoluída do que o Brown, né? No aspecto psicológico. Ou talvez ela tivesse a menos tempo ali, então ela não tem tanta memória, tanto... Ela parecia muito limitada, cara. Ela parecia muito limitada. Tanto que ela é a primeira a travar, né? Ela começa a travar, né? Ela começa a gaguejar pra falar, né? Então, ela não fala direito. Ela fala muito, pausadamente... Ela fala que nem um robozinho, cara. Ela age que nem um robozinho. Ela é a menos natural deles. Por mais que o Brown tivesse algo estranho... Ele era natural, né? Ele era mais natural. Ah, logicamente. Parecia um cara bizarrão, né? Parecia um cara... Bom, e aí o... E aí o... Tá, fica o Corby e a Andrea. E acontece uma chacinha. E a Chapel, né? E a Chapel, eles estão ali... Ele fica tentando explicar pra Chapel que a... A Andrea não conseguiria amar. É. E que... Começa a explicar a civilização utópica dele, né? Que ele queria criar, é. O novo Éden e tal. Aí que ele falou do novo Éden pra Chapel. E o Kirk questiona, né? Ele fala, não, mas... Tem o outro lado da mesma moeda, né? Enquanto você tá tirando a violência ou... A raiva e tal, você tá tirando a paixão... A humanidade, né? Você tá tirando a humanidade, né? É... O que... A humanidade. É legal que... Parece que realmente é um Kirk que já passou pelo Enemy Within, né? Ele já sabe o que é a outra metade dele, né? Sim, exatamente. Então, tipo, são dos dois lados, né? Deve haver o equilíbrio. Agora, não lembro em qual momento que a Andrea abraça o Corby. É bem no final. É bem no final, sim. Porque eles tão nesse empate, tá não sei o que. E a Andrea fala, não, mas eu... Eu fui programada pra amar e tal. E o Corby vira e fala, não, você não consegue amar. Você... Você não é humana e tal. E ele abraça ela. E ela se sente meio ofendida, inclusive. E ela vai e beija o Corby. Pra mostrar que... Que ela consegue amar. E o Corby vai lá e pega a arma e aperta o gatilho e mata os dois. Oblitar os dois. E a Chapel fica, oh, meu Deus. O Corby morreu. Aí o Kirk liga lá pra galera e tal e fala... Eu acho... Não, mas a gente pode falar lá embaixo, né? A gente pode falar lá embaixo, né? A gente pode falar que chega, né? Ah, é. A gente pode falar que ele fala que o Dr. Kirby foi lá. Ele pergunta, né? Cadê o Dr. Corby, né? E tal. O Dr. Corby nunca foi aqui. Nossa. Eu acho que ele... É o final, né? O Dr. Corby nunca esteve aqui. Maravilhoso o final, cara. É que o Chine nem sentiu tanto porque viu que ele já era outra pessoa. Não. Não, naquele momento que ele viu que ela tava como machucada, eu ia comentar a respeito disso. Ele não era aquele professor dos livros. Sim, eu acho que o ponto... O ponto... Então, o ponto dela não é que o cara que tá ali no corpo do computador não é mais o Corby. É que o cara mudou depois desse tempo todo. Não é mais o cara que ela conhecia cinco anos atrás. Mas foi a imagem projetada... A imagem que ela projetava já não era mais a imagem que ela tava vendo. Sim. Talvez se ele tivesse continuado... Talvez se ele tivesse continuado sendo o mesmo cara que ela conhecia e tal, mesmo no corpo de robô, talvez ela considerasse, tipo, pô, não, é o mesmo cara, só que tá num corpo de robô. Bom, mas o... Ele mudou, né? Ele... Mas ele mudou porque ele mudou em essência, né? Em essência, sim. Ele quer outras coisas agora. Sim. Não fisicamente. Ela fala, tudo que você fez... Ele fala, eu quero me provar que eu sou a mesma pessoa. Ela fala, mas tudo que você fez prova que você não é a mesma pessoa. Então, novamente, ele tinha o trabalho mais legal do mundo, ele era um arqueólogo médico pra achar coisas da medicina antiga e ele acaba querendo criar uma civilização de androides. Sim. Cara, é muito diferente uma coisa da... Mas, cara, é porque o ponto referencial de tempo é outro. Tá, cara? Então, o androide já era coisa antiga, já, na época que eles estavam, certamente, né? Não, tanto que a evolução dele chegou num ponto em que ele realmente achava que ele era o androide perfeito, que não, não, eu tenho alma. E também, no fim, quando ele foi destruído, teve um embate. Eu não acho que ela tenha simplesmente falado, ah, não, dane-se... Ela sentiu porque a figura dele estava ali, mas a essência, como o Newton disse, não era isso. Então, mas talvez a morte dele não tenha sido naquele momento. Ela descobre que ele já tinha morrido há muito tempo. Mas o Kirk teve que convencer ela, porque aí o Kirk fala, ele não era, não era mais o Corby que você conhece. Ele não era o Corby. Ele podia aparecer, podia falar que ele era o Corby, mas não era mais o Corby. Ele teve que votar em... Ele só constatou, eu acho que ele só constatou. Então, será que ela já não estava convencida disso nesse momento? Ela já estava, ela já estava. Emocionalmente, não, cara. Não, eu acho que o choque existe, o choque de ver o corpo morrer, ok. Mas eu acho que nesse ponto... Ela que argumenta, ela fala, você não é mais o mesmo cara. Ela fala. Ela já estava argumentando, tudo que você fez prova que você não é a mesma pessoa. Mas será que não teria esperança? Ok, talvez tenha esperança. Então, aí vem o choque da morte física. Eu senti que o Kirk deu um reality check nela. Tipo, acorda, ele não estava mais aqui. Foi isso que eu senti na hora. Tanto que quando eles estão na nave de volta, na ceninha final, na ponte, né, ele... E a Chapel vira e fala, não, então eu vou ficar na nave mesmo e tal. Obrigado por não me deixar escolher. Né, o Kirk deixa aberto pra ela. Olha, se você não quiser mais... Porque no começo do episódio, parece que ela... Ela deixa bem claro que ela está ali, né, pra procurar o marido. Ela está na nave, ela largou uma carreira de... É muito. Ela largou uma carreira de médica fudida em algum lugar pra ir ser enfermeira numa nave. Ela poderia ter uma outra carreira onde ela teria uma maior expoência, teria uma carreira de mais sucesso, talvez. Pra estar na nave e pra ir atrás do cara. Mas, ô coração, né, gente? Você ia falar? Não, não, nada. Por favor. Bom, fala aí. Só termina aí, então, que eu vou colocar um ponto que eu quero colocar. E acho que é isso, acaba aí, né? Não, eles voltam pra nave. Então, eles estão na nave e a Chapo fala pro quê? Aqui, ah, obrigado por me deixar escolher e tal. Ah, eu quero ficar aqui. Quero ficar aqui, meu lugar é aqui agora e tal. O Spock comenta uma coisinha com o Kirk lá sobre o fato de chamada de Half-Bread. É, aí que ele faz a piada, né? Achei um termo muito antiquado, né? É, aí ele fala, ah, eu vou lembrar isso, Mr. Spock. Da próxima vez que eu me encontro em uma situação similares. É. Não. Eu achei que ele ia se ofender por ter falado, como assim? Meio. Se ele compara com essa coisa inferior de ser humano. Na verdade, só 75% Vulcan. O Spock pode levar isso pro lado pessoal dos dois lados, né? Sim. O que é poda. Justo. O que é injusto pra caramba. Mas então, o ponto que eu queria colocar é, na hora que ele... Por que que ele puxa o gatilho pra matar os dois, na hora? O Corby? É. Porque, bom, o que eu penso é o seguinte. Pelo fato de ele não ter mais a Enfermary Chapel, ela ter provado pra ele pra mais ver que, tipo, ele não é mais a mesma pessoa. E ele certamente se convenceu, né? Talvez, talvez, um dos pontos principais dele ter feito essa transferência de corpo, de uma certa forma. E todo esse estratagema que ele fez pra chamar a interface e tudo mais, pra ir em outro planeta, seria, futuramente, ir atrás da noiva dele. Quando ele percebeu que ele perdeu o amor dela, ele percebeu que ele perdeu tudo que restava. É, eu acho que até quando a Andrea beijou ele, ele percebeu que ele não sentia também amor. Mas uma coisa que eu não entendi, foi a Andrea que apertou o gatilho, ou foi ele? Foi ele. Foi ele. Parece o dedinho dele, assim. Ah, isso aqui ficou meio absurdo. É, não, foi ele que atira. Meu ponto de vista é completamente diferente disso. Por favor, diga. Porque eu acho que nessa cena que ele e a Andrea estão juntos, aí ela tá falando que ela tem... Ela tá mostrando que ela tem sentimentos por ele, e aí eu não sei se ele sente ou não, mas uma coisa ele percebe. É, que a própria utopia dele, de um mundo de androides sem sentimentos, não ia dar certo. Porque a Andrea teve sentimentos. Exato. Então, tipo, acabou o meu plano, tudo deu errado, é abraço. Acabou. Acabou. E foi um tiro dele desistindo mesmo do plano dele no fim das contas. Acho que esse é o ponto mesmo. E acabando com a última androide que ele fez. É, e o engraçado é que ele próprio, não sei, pra mim deixou meio claro que talvez ele sentisse alguma coisa. Que ele sentisse, nem que seja um amor mais, um amor menor, mas ele tinha, assim, um amor pela noiva dele, pela ex-noiva dele. Ah, talvez aquilo seja só... Tanto que ele virou pro Luke, senão ele não teria virado pro Luke e falado, ela você não vai encostar. É, exato, ele defende ela. Mas aí que tá, aí que tá. Ele usou de raiva, ele falou com raiva, ele teve o sentimento pelo menos de raiva. Será que ele não falou isso só pra deixar o Capitão Kirk contente? Não, ele podia simplesmente virar e falar, ó, Kirk, como ele acabou fazendo, Kirk, danou-se, vai ficar aqui, você é meu hospedeiro. É, porque... Eu acho que são essas duas histórias. Ele primeiro responde com raiva, e aí quando o Kirk fala, ah, então, e ele também não deve desobedecer a Chapel. Aí ele fala, então não desobedeça a Chapel, Rock. Isso ele faz pra deixar o Kirk feliz. Mas o primeiro, a primeira reação dele é uma reação do Gino ali. Foi instantânea. Meu, não mexe com ela. Até porque ele, como ele mesmo fala, ele é uma cópia perfeita do Corby antigo. Então ele teria todo o sentimento e tal. É isso aí. Acredito eu. E acho que é isso mesmo, Japs. É, ele se toca que a... O plano... Que a Andrea tem sentimento, então... Porque ele queria uma sociedade só de pessoas lógicas ali, sem sentimentos. Podia ter um milhão de androides ali, só de androides, mas ainda assim existia sentimentos. E daí eles voltariam a ter os mesmos problemas humanos que ele queria eliminar. Então ele elimina o problema ali mesmo. É. Com ele junto. Acaba com tudo. Com ele junto, porque ele é tão androide que ele falou, Dennis, vou me suicidar. E ele também tem sentimento. Talvez ele descubra que ele tá com todo o sentimento, até de frustração de tudo isso, né? Então ele tem um sentimento ali e fala, meu, já era, né? Não não deu certo. Que burro, né? Fazer um... Podia fazer um pelotão de Andrés, né? Caramba. Que ideia boa. Imagina o planeta de Andrés. Depois vai pro planeta... Exo... Exo... Exo 3. Seria um belo planeta pra si. Exo 4, né? Porque, putz... O 4 é maior, né? Parece que é mais Andrés. Nossa, tem até o slogan, né? É muito vilapóide. Eu vou buscar no quarto mesmo. Nossa! Jax, que sacada. Parabéns, Jax. Sacada. É isso aí. E esse foi... What Little Girls Are Made Of. Tem uma moralzinha aí disso aí, né? Perguntinha final. Perguntinha final. Por que chama... Por que tem esse nome? Eu fiquei... Só tem uma little girl. Só tem... No caso... Eu... Por mais que a... A Christy estivesse atrás do Corby... Eu acho que a little girl seria a André. Então, eu acho que é a Chapel. Então, eu acho que é a André. Sério? Messoal, fala o que eu sou de Chapel. Eu acho que é a Chapel, porque ela ainda tem uma visão, talvez, um pouco mais infantil... Do amor, assim. Ela foi noiva do cara, ela é super inocente. Ela quer ir atrás do amor perdido, o amor de juventude, de mais juventude, porque ela é nova ainda, né? Mas, assim, de mais juventude. Talvez, eu não sei quando que eles se conheceram, acho que não fica claro no episódio, mas... Na faculdade, se eu lembrar. É, que eles se conheceram na faculdade ou na academia. Ela é médica, então acho que ela não foi pra academia. Bom, ela foi pra academia porque o McCoy foi pra academia, né? Mas, enfim, que eles se conheceram no passado e tal, e ela talvez tenha essa visão inocente ainda de amor, né? De que não importa, passou todo esse tempo, o sentimento vai ser o mesmo. Porque o sentimento dela é o mesmo, notoriamente, né? E quando ela se encontra com o cara, ela vai vendo que as coisas não são bem assim, né? E aí ela talvez deixe de ser uma menininha, né? Mas eu acho que é o establishment daquela época, talvez. Aquela geração, meados de 1960, eu acho que isso era um comportamento padrão pra uma mulher da idade dela. Agora, a Andrew, ela não sabia nada, nada, sabe? Ela era literalmente uma menininha. Então, eu pensei... Menininha mesmo, tipo, 5, 6 anos. Eu pensei no caso da Andrew, porque... Tem um momento que o Corby fala que ela não é uma mulher. Ah, sim, que ela é uma coisa. Então, por que que ela é uma coisa? Da Askind, né? Porque ela não sente. Porque ela não sente, porque ela não tem amor. Porque ela não ama. Então, por isso, esse é o nome do episódio. Menininhas são feitas de amor. É, eu pensei nisso. Tá ligado? Eu pensei nisso. A Andrew é uma menininha, mas ela não tem amor. Então, ela não é uma menininha. Então, a menininha é a Chapel. Mas aí se diz... Mas não pode ser as duas, então? Porque a Chapel é a mãe atrás. É, a mãe atrás. Pode ser no plural, talvez. E a Andrew, ela descobre o amor no meio do episódio. Que é o que move o fim do episódio, de vez de passagem. Ela tem sentimentos. Então, não é que ela descobre, ela compreende. Ela compreende, logicamente, o que é o amor. Tá, pode ser. Então, seria uma criança começando a ser mulher, descobrindo amor e tal. E a Chapel já... Contrapartida, né? Já descobrindo que aquele amor inocente, aquele amor de criança, já não existe mais. Já está a um degrau à frente. É, ela estava mais na frente do que a Andrea estava no episódio. Não que toda mulher desacredite do amor depois de velha, né? Não, eu não acho que ela desacreditou. Não, não é isso. Ninguém falou isso. Ela não desacreditou do amor. Ela só desacreditou desse amor pueril. Desse amor cego. Sim. Sim. Eu ia falar amor ágape, mas é muito religioso. Desse amor, desse amor... Amor incondicional, né? Não, não é nem incondicional. De atrás. Porque a Andrea questiona, ela fala como é que você pode confiar sem... Como é que você pode amá-lo se você não confia, né? É cego, é literalmente amor cego. Então, ela é um amor cego. Platônico. Ela ama, mas ela fala, esse cara tá estranho. Não, não é platônico, porque ela volta atrás, né? Não, platônico é diferente. Sim, sim, sim. Eu acho que esse amor mais infantil, esse amor mais adolescente, né? Esse amor que acha que... É adolescente. A Andrea acredita que o Corby é a única opção dela. É o único amor que ela pode ter na vida. A Chapel tá descobrindo que não. O Corby foi um amor que ela teve na vida. E que ela vai ter outros. Cara, levando a ilustração... Como ela já demonstrou em outro episódio. Ela gosta do Spock também, né? Ela se declara por Spock em um ponto, né? Ah, eu te amo há anos e tal, né? Ela fala no The Naked Time, né? É verdade. Ela fala pro Spock. Então, eu acho que é... Então, ok, são as duas, né? As duas são as menininhas, né? É um episódio de menininhas, né? Eu acho que o episódio tá centralizado nas duas. Não é centralizado nas duas. O ponto principal não é as duas. Mas o que levou ao começo do episódio, ao fim do episódio, foi a Chapel no começo, indo atrás do doutor, e a Andrea, no fim, mostrando o erro crucial do Corby com relação aos sentimentos. Então, eu acho que as duas foram as peças não centrais, mas peças extremamente importantes pra que o outro lado acontecesse. Uma é a descoberta do começo do amor, do primeiro amor. E a outra é a realização do que talvez seja o amor de verdade, né? Bom, é isso aí. Acho que a gente escrutinou aqui tudo que é possível do episódio. Caramba, tem alguma moral esse episódio aí? Com base nos androids e no amor de Nina? Não faça androids. E se fizer, faça um só. Só André. Só André. E se ele ir embora, não procure. Porque tá estranho. Bem estranho. Essa é a moral. Se for fazer androids, faça uma com a cara da Cherry Jackson. Várias. Que mulher bonita, né, gente? Que coisa que parecia. A primeira cena que ela aparece é um... Uau! Peraí, peraí. Que aconteceu, né? Eu me senti o Kirk olhando pra todas as mulheres que aparecem a primeira vez nos episódios. Minhãozinha. E é engraçado, eu não reparei, eu deveria ter reparado, mas não reparei. Ela não tem nenhum daqueles takes famosos do Star Trek, tipo, deixar meio desfocado, aquela luz difusa. É, meio que glitter. É, a Cherry Jackson. Não teve isso com a Andréia, né? Não, né? O que eu me lembro, não. E o efeito wall dela é maior do que o das Muddolls. Sim. Sim. Definitivamente. Uma só. Certo. E é isso aí. É isso aí. E aí, Japs? Suas considerações finais, vamos lá. Cara, eu acho que é um episódio bom, um episódio que lida um pouco sobre... Tá no meio do espaço, mas lida sobre a natureza humana, né? Puta, legal, né? Toda boa ficção científica, né? E eu vou dar uma nota 3,5, 3,5, que é bom. Tem muito espaço pra discutir e tal, né? Tem muitos desses detalhes, o que nos torna humanos, no fim das contas, né? Ok, 3,5. Bom, eu comecei a enxergar um padrão aí nesses episódios. O que o Burnford fez? Enfim. Eu comecei a enxergar um padrão nesses episódios. Todo episódio aparece uma gostosa. E o Kirk se interessa e parece uma gostosa. E vice-versa. Eu tô começando a enxergar esse padrão. Eu vou começar a reduzir, não pelas gostosas, mas pelo fato de elas aparecerem e o Kirk se apaixonar por elas de algum jeito. Então eu vou dar uma nota 3 pra esse episódio. Porque ele discute uma certa utopia que eu adoro. Adoro se eles são utópicas, ideia de um novo mundo. Eu acho o máximo isso. Pela maneira que eles consideram isso. Tipo, lança de humanidade, lança de emoções, eu acho legal. Menos em plenos anos 60. Menos em plenos anos 60. Mas você achou que o Kirk se interessa pela Andréia? Sim. Ele realmente se interessa? Sim, logo no começo eu acho que ele se interessa. Eu acho que ele zoou ela. Não, eu acho que o Kirk bateu o olho nela e falou, meu, gostosa, pô. Como, né? Lógico que eu como. Então, isso não vai se interessar? Não, mas ele não tem um interesse amoroso. Não. Aquele interesse de, ah, eu como essa aí, mas até aí, meu. Olha pra ela, né? Mas ele beijou ela, não beijou? Dá uma agarradinha, não é sentido de... Então, mas aí já era o Kirk usando ela, sabe? Ah, mas usou. Usou. Não, usou, mas não com interesse amoroso e talvez também nem com interesse sexual. Não sei se o que o capitão de navio faz, em cada porta ele tem uma namoradinha que ele só... Não, 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 mas o Kirk não usou ela com interesse sexual. Ele usou-a com um interesse de... Peraí, eu consigo travar a lógica dessa robô. Então, eu consigo travar a lógica do Rucky também. Talvez seja isso, não sei. O que aconteceu, Daniel? Acabou a outra câmera, vamos lá. Droga. Vamos pro final, vai, Daniel. Não, Daniel. Bom. Não, desculpa, eu te cortei. Nota 3, na verdade. Não, era só isso. Nota 3. Mas, tudo bem, o episódio é ótimo, ele não perde nada pros episódios anteriores, mas eu acho que esse episódio vale um 3, porque eu acho que os episódios a partir de agora vão valer um pouquinho menos, pra valorizar mais os próximos. Eu tenho certeza. Tem episódios muito bons por aí. Ah, tem. Eu, pelo menos, espero. Daniel. Bom, eu também vou dar 3. Eu adorei essa questão das máquinas sentirem, das máquinas pensarem. O quão deturpado, o quão blurry é o limite entre a humanidade e os robôs. Eu adoro ficção científica, como Blade Runner, como as coisas que o Asimov escrevia também. Flip Guia Kadi, que a gente sempre discute. Então, eu adorei isso, porque, querendo ou não, faz 50 anos que esse episódio saiu, quase. Então, é muito legal, tá? Eu gostei pra cacete. As mulheres do episódio, elas não foram o central da questão do episódio. Mas sustentaram bem a história, né? Mas é, exatamente, eu ia usar esse termo. Elas sustentaram a história toda. Ela teve começo e fim por causa delas. Então, eu vou dar 3. Eu daria até um pouquinho mais, por causa da Cherry Jackson. Sem comentários. Mas ela tava usando muita roupa, então... Ela tava de calça, né? Não são todas que podem usar tanta roupa e causar tanto esturpor como uma hongura e uma range. Justo. Eu acho justo. É, então... Justíssimo. 3, eu acho que tá justo. Eu acho que você poderia dar 3 e 10 por causa do sideboob. 3 e 20. 3 e 20. 3 e 20. É um tease, né? Se aparecer, seria um 3 e 10. Mas o tease é mais legal do que a coisa em si. É tipo o hentai, né? É um hentai, só que sem o olho amendoado, sabe? Deve ser. Justo, justo. Outros outros outros. Dani Docinho. E aí? Kirk sem camisa, as pernas do Kirk apareceram também. Claro que esse episódio vale nota mais. Rook mais tease. Porque foram dois Kirk sem camisa. Cara, ela tem mais tease que a gente consegue boob. É verdade. Ela apareceu tudo menos lá. Exato. Era basicamente um Kirk de sunga. Apareceu o Kirk menos o Little Kirk. Esse episódio eu daria uma nota máxima. Nota 5. Você vai dar nota 5? Eu daria. Ah, daria. Uma nota 5. Uau. Mas assim, gostei muito da história. Gostei do valor moral. Gostei de ver uma mulher indo atrás do seu noivo. Achei muito romântico. Muito bonitinho. Mas só eu aqui, com certeza. Ninguém achou. Ok. Achei legal, sim. Vai, Dani. Eu concordo. É bacana. E é bacana como é desconstruído, né? É, como é desconstruído é bacana. Sim. E eu achei muito bem escrita a história. Diferente do Daniel, que achou que a Andrea estava com muita roupa. Eu achei que ela estava super sensual. Estava brincando, na verdade. Ela estava com as partes de fora ali. Era um macacãozinho. Era um braço. E o bacana é que até voltou esse estilo, né? Faz pouco tempo que as que estão fazendo maiôs, assim. Sério? Precisa começar a ver o mundo da moda, então. Você não assina Marie Claire? Assina Mario Clóvis. Coisas para barba e artesanismo. Mario Clóvis. As folhas do homem com azul marinho. Não, não. As referências da época, eu achei bem bacana. É necessitado a questão do androide, de se duplicar um sistema nervoso central. Coisas bem surreais, assim. Ao menos para quem... Ainda surreais. É, para quem estuda isso é bem surreal. Enfim, mas gostei. Achei bacana. A minha nota não pode ser menor que a de ninguém aqui. Porque teve que... Sem camisa. Quase apareceu o Lil' Kirk, o Lil' Spock e o Lil' McCoy. Eu mandava... Trindade. Trindade ali. Trindade ali. Trindade ali. Trindade. Nota alta, cara. Quase quatro, pô. Trindade. Trindade quase o Hulk, velho. Não, mas justificando. Pela história, pelo amor e pelo Kirk. Pelas partes. Pelos Kirk, né? Blim, 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 blim. Os dois. Pelos Kirk, Kirk sem pelo. É. Né? E você, Newton? Segurem as cadeiras. Vamos lá. Então, eu gosto desse episódio, mas não é um dos episódios que eu mais gosto, assim. Eu acho um episódio ok, é um bom episódio de meio de temporada, assim. É um bom filler, né? É um bom filler, ele não fica devendo, não é um episódio ruim, o roteiro é... Ele é bem montado. É bacana, mas eu não acho um excelente episódio, acho que ele cai pro 3 mesmo, assim. Ele não reprova porque ele é bem construído, ele é bem argumentado, todos os pontos que eles querem colocar na série funcionam, assim, os personagens estão todos bem construídos. É, as continuidades são boas, né? Tanto a parte do Kirk que ele começa a falar do Half-Bridge, quanto a parte que o Spock reconhece isso do clone, eu acho que a parte de continuidade nunca deve no Star Trek. Não, não. Aliás, pelo menos da história, né? Não de algumas coisas que acontecem, mas pelo menos da história, é bem sólido. Não de cenário. Não de cenário, né? É, não de cenário. É, é super amarradinho, é, super amarrado, acho que tudo funciona. É bem montado, cara. É. Muito. Ah, caramba. E, mas eu acho o episódio mediano, assim. Então, três eu acho justo, não quero reprovar o, não quero deixar de recuperação o episódio, mas também não vai passar com mérito, não. Vai passar, passou. O que é fazer melhor? É, talvez, talvez reprovasse se não tivesse a Andrea, mas como teve a Andrea no meio, a resposta dela, né? Não, não, a gente sabe dela. Se tivesse a Urura e, ai, meu amigo, era oito, né? Nem ordenança teve nesse episódio. Não, se tivesse a Urura e a Randy, a Escaveta é cinco. Não passa fácil. Vinte e dois ia. Nesse. E meio. Na Escalurura. Na Escalurura é infinita, né? Não, não. Oh my. Cara, dividido em tempos. Oh my. Oh my. E, em questão, será que o Kierke levou aquele, como chama, estalacpinto pro, pro, pro sulo? E o sulo, oh my. Oh my. Ah, gente. Cês tão lembrando disso ainda. Legal, né? Ela cai no poço, não cai. Ela cai no poço, eu fui perdido pra seguir. Amigão, amigão, é porque ele tinha outro estalacpinto muito maior. Não, é porque o Matthew lá de dentro do poço gritou, eu quero! Aí jogou lá. Inclusive tem um meme na internet, né? Que é exatamente aquele frame dele segurando estalacpinto, assim. E aí coloca embaixo, assim, né? Será que o sulo vai gostar do presente de Natal? Sei lá. Ah, é? Eu não tinha visto aí na internet. A gente certamente vai trocar aqui o frame, vai colocar isso. Vai colocar o... Eu pensei que dó, velho. Porque se tiver o fundo do Matthew vai ter o pão, eu vou levar daqui a pouco. Vai cair estalacpinto em cima do Matthew. É uma chuva estalacpinto, né? Pobre Matthew, não basta cair no poço sem fundo e eu tô uma pintada na cara. Eu prefiro que chame hambúrguer. É. Eu também, sempre. Sempre. Mas é isso lá. Não, mas hambúrguer mesmo, viu, gente? Eu entendi. A gente entendeu a referência. Sempre hambúrguer do que pinto, né? Não. Ainda vai estalacpinto. Estalacpinto é machucar. É isso. É isso. Bom, é isso aí. Esse foi o episódio. Semana que vem a gente vai assistir... Mirri. Mirri. Esse episódio, gente, é ó. Esse episódio é do coração. O nome mais curto, né? O nome mais curto. É super curtinho. Mas estranho. O nome estranho. E, cara, também é um fan favorite, assim. Todos os fãs gostam muito desse episódio. Talvez eu responda por quê. Eu acho que é um episódio bem bacana aí. Semana que vem a gente volta nele. Então é isso aí. Até semana que vem. E é isso aí. Valeu. Vida longa e próspera. Até semana que vem. E até a próxima. Peraí, gente. Calma. Fala nos créditos. Não, peraí, gente. Eu consigo. Docinho. Eu tinha conseguido no episódio passado. Tinha, tinha. Mas de próxima vai conseguir. Semana que vem você tenta de novo. Eu vou trazer fita adesiva. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.